Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um vlog desse VEDA. Eu ia começar o vídeo amanhã, o vlog amanhã, porém, eu e o Xandio vão me sair agora à noite. Estamos indo em busca de uma lembrancinha para os pais, porque passou o dia dos pais, né? E os nossos pais estão vindo esse fim de semana para cá, que vai ter obra. Então a gente já decidiu comprar uma lembrancinha para dar de presente para eles. Esse ano a gente está dando lembrancinha para todo mundo, né? A gente já falou para vocês por quê. Porque estamos em obra, né? Daí a gente não quer gastar muito. Daí é isso, daí eu vou trazer vocês hoje comigo e amanhã eu termino o vlog. Então vamos lá! O tempo que a gente tem? Sim. Gente, que bonitinho! Tu viu hoje em vida as luzinhas? A gente nunca veio aqui à noite, né? É, acho que a gente veio uma vez, mas faz muito... O pizza grande é R$14,99, né? Aí ainda está o mesmo valor. Aquela pizza, ela é maravilhosa, gente. Gente, chegamos no Outlet e a gente descobriu que a gente não precisava vir agora. Porque os pais não vão conseguir vir esse fim de semana. O meu pai vai ter que trabalhar, então eles não vão vir mais. Então a gente não precisaria comprar presente esse fim de semana. E o pior é que o meu pai mandou o áudio e o Xande não ouviu enquanto a gente estava em casa. A gente ouviu o áudio chegando aqui no Outlet. A gente ouviu o áudio dizendo que não vai vir, ou seja, não precisava fazer tudo isso. Pudia deixar para vir outro dia. Mas já que estamos aqui, né? Aproveitaremos. Ó, aquelas luzes lá. Achei muito fofinho. Meu Deus, que lindo que está. A gente achou mais uma loja de Outlet de casa. O que mais está tendo hoje em dia, né? Acho que aqui tem três. R$ 7,99 o sexto aqui. Onde? Olha aqueles sextos de organizar. É, a partir dele. Daí a gente vai ali, o desse tamanhinho é R$ 7,99. O que a gente quer é R$ 80,00. Esse grande aqui é da... Ah, e tem aquela linha, ó, Le Crozet. Le Cro... É sim. Tu quer apostar quanto comigo a gente vai ali olhar agora. Vamos ali olhar, galera. Boa noite. Eu tenho certeza que isso aqui é Le Crozet. O que eu ganho? R$ 61,00, gente. Uma ganequinha. É lindo esse saleiro. Isso é um saleiro. Que que é um? Mas vamos ver quanto que você vai pagar por um saleiro. Não, R$ 220,00. Tá, meninas? Ah, mas isso aqui é maravilhoso, né? Olha isso. Essa é a hora que ela fica se achando porque era Le Crozet. Eu acertei. Você é só a Viderave? Gente, mas é muito caro esse negócio de Le Crozet. Sério, é muito caro. É muito caro. Eu não tenho coragem de pagar, né? Mas... Mas o que é maravilhoso é. E deve durar muito, né? Ou... Será? Tá, mas eu acho que tem o mesmo cuidado de qualquer porcelana que tu compre. É porcelana. Bateu, quebrou. Seja o Ford. Ele vai pagar 200 pontos no saleiro e vai jogando no chão. Ah, sim. Ah, mas eu também não vou jogar um do Oxford. Vou comprar. Eu não jogo nem os meus de 10 pila. Mas esse Outlet aqui em Porto Belo, ele não tem só loja de roupa e calçado. A gente tem Cars, tem Altenburg. Que mais, vida? Copa e Cia. Tem muita coisa de casa. Muita coisa. Bem legal. São 10 horas da noite. Olha onde é que a gente veio parar na nossa casa. Deixa eu ligar a lanterna. Quem lembra da lanterna do 10 pila que o Xande comprou? Deixa eu iluminar aqui pra ver onde é que eu vou pisar, né? A gente veio ver. Se cumpriram a palavra de trazer as nossas aberturas. A pior coisa da obra me ilumina, vida. A pior coisa... A pior coisa da obra é isso. É depender dos outros. E ninguém cumpre prazo. Por que as pessoas não cumprem prazo? Somente não cumprem a palavra. Meu Deus, gente do céu. É, não cumpre nem prazo, nem a palavra. Ai, meu Deus! Senão eu tenho que deixar isso pro diário da obra. Não vou mostrar muito pra vocês. E aí Tchau, tchau. Bom dia, gente. Um novo dia. E eu vim aqui te mostrar o que é que tá nascendo. Olha aqui. A minha flor favorita. Ai, que fofura. É o pé de pêssego. Gente, tem a flor mais linda. Mais linda. E o mais legal é que ela nasce no meio do galho seco, sabe? Olha aqui. Que fofura, gente. Coisa mais linda. Oi, gente. Não se assuste. Agora já é a tarde desde as últimas gravações que eu fiz pra vocês ali das florzinhas. Mas eu tava no computador editando vídeo já de amanhã, né? Deixando tudo pronto pra vocês aí. Que é vlog todos os dias. Dei assim uma organizada na casa. Não fiz... Não limpei, sabe? Só organizei. Amanhã eu vou pegar esse banheiro de jeito. Mas agora eu vim aqui. Acabei de lavar o cabelo. E eu vou testar a máscara que eu mostrei pra vocês ontem. É... Da Natura. Que eu tô bem animada. Que é a máscara de Muru Muru. E olha só que legal, gente. Onde vem as instruções da máscara é aqui, ó. E é a que diz pra lavar o cabelo com shampoo condicionador normal. É... Com manteiga de Muru Muru, a máscara penetra na fibra capilar, diminuindo a porosidade dos fios, tratando profundamente os danos. E formando um escudo protetor. Tomara que diminua o frizz dessa forma, né? E é a que diz pra depois que lavar os cabelos com shampoo e condicionador, aplique a máscara, mexa por mexa, dou comprimento às pontas, evite aplicar na raiz e massageie e deixe por três minutos. E daí depois lavar o cabelo normal. Então é isso que eu vou fazer. Aproveitar que eu tô falando de cabelo, eu quero te mostrar o que que eu uso no cabelo. Eu lavo meu cabelo... É... Passo o shampoo, né? Duas vezes. Um shampoo normal e um shampoo pra caspa. Eu sempre passo duas vezes o shampoo porque eu tenho muito cabelo. Então eu passo uma vez, massageio, passo de novo, massageio. E daí depois enxágua. A marca do shampoo varia bastante. Eu uso pantene, torceme, douve, euseve, o que tiver eu uso. Já usei seda também. Não tenho muito, assim, preferência, tá? Dessa vez no mercado tava na promoção. Na verdade não foi no mercado, foi nas americanas. Esse truceme aqui, que é detox capilar, tinha o shampoo e o condicionador na promoção. O shampoo de 400, né? E o condicionador de 200. Então é esse que eu tô usando. É... Com chá verde, gengibre e proteína de trigo. Eu gostei bastante. E o anti-caspa que eu uso é esse aqui, que é o Clear. É o do Xande, na verdade. E daí eu uso. É Clear Man. Mas como eu te falei, não tenho muita preferência, tá? Agora eu vou aplicar a máscara, mecha por mecha. Ai, nessa cabeleira, meu Deus do céu. Daí vou botar um amarrador e deixar por três minutos. E a máscara, ela é bem grossinha, ó. Isso que eu gosto. Ah, e já acabei de fazer um negócio que não pode fazer, que é colocar a mão na máscara, né? É importante a gente usar um palitinho e não colocar nem mão e nem algo de aço, tá? Então eu vou lá pegar o palito de picolé que eu tenho e que eu já uso só pra aplicar a máscara de cabelo. Gente, acabei de tomar banho, lavei meu cabelo, fiz uma esfoliação nas minhas costas, maravilhosa. Os meus bracitos. Agora eu tô fazendo a lista de mercado, que a gente vai no mercado. Tô vendo aqui o que que tem de carne. Eu já olhei armário, olhei lavanderia e fui olhar a carne agora só pra conferir. Porque senão a gente vai e compra, né? Depois já tem em casa. Não é fácil. Eu primeiro vou no armário e vejo o que eu preciso. Eu sempre começo com os itens básicos de casa. Então dessa vez eu preciso de arroz, trigo, de básicos, né? Também preciso de água sanitária e sabonete, de itens de higiene e lavanderia, né? Sempre coloco frutas, legumes, verduras. E daí eu começo a pensar com as coisas que eu tenho em casa, o que é que eu vou fazer. Então, por exemplo, de carne em casa eu tenho fraldinha. Então eu já coloquei aqui, ó, pra essa semana fazer a fraldinha. Acho que eu até vou fazer ela amanhã ou domingo com maionese, essas coisas assim. Coloquei também arroz e feijão. E coloquei estrogonofe. E daí eu sempre coloco algumas coisinhas pro café. Então eu coloquei aquele meu biscoitinho de leite condensado, aquele que derrete na boca, que é uma delícia. E coloquei uma cuca. E daí eu vou anotando, por exemplo, pra fazer o estrogonofe o que que eu preciso? Preciso da carne, preciso de creme de leite, que eu já coloquei aqui, assim por diante, sabe? De cebola, alho, tomate, que entra aqui nos legumes e verduras que eu compro toda semana. Pra fazer a fraldinha eu quero fazer uma maionese, uma farofa. Então também vou colocando, por exemplo, vou colocar banana da terra, que eu quero fazer uma farofa de banana da terra. Daí a maionese, eu tenho batata, mas falta a maionese mesmo. Que a nossa aqui tá acabando. Por exemplo, o que fazer, né? O que que a gente faz durante a semana? As ideias, geralmente, eu pergunto pro Xande o que que o Xande quer comer, porque o Xande leva marmita. E não é fácil levar marmita. Ele tem várias coisas que ele não gosta de esquentar. Por exemplo, carne assada, carne frita. Ele não gosta de esquentar porque ele falou que fica muito seca. Então é bom, são coisas que é boa pra comer em casa, na hora, né? E não é requentado no micro-ondas. Então eu geralmente pergunto pra ele se ele tem alguma coisa que ele quer comer. E eu acabo baseando em coisas que tem mais molho. Por exemplo, arroz e feijão. Ou coisas com molho, sabe? Carne com molho. E pra tirar ideia, geralmente eu olho no Instagram. Tem os Instagrams que eu gosto, que eu vou olhando as receitas. Vou pegando ideias. Tem aquilo que a gente já fez e que dá certo. E que a gente vai naquilo, né? Pra também não ficar arriscando muito. E principalmente quando a gente quer economizar. Que daí não adianta a gente ficar comprando muito ingrediente que a gente nunca testou, nunca fez, né? Promô de leite a gente aproveita, né? R$2,39. E ó, pegamos poucas coisas. Na verdade precisa de pouca coisa. A gente pegou Doritos, tá na promoção. Esse aqui também tá na promoção. Esse aqui tá R$1,00, gente. Achei tão baratinho. O suco nosso de cada dia. Vídeo, tu quer panizom? Mas panizom tá R$8,99. Não é bom? Alexandre, eu gosto do garibaldi, gente. Não adianta. Olha, de maçã. Que legal. Alexandre, água com gás, né? Já pegou água com gás também. Vamos lá. Olha, gente, que super promoção. Porque vence esse mês. Mas só vence dia 21 ainda. Até lá eu já tomei duas vezes. Mas olha, o normal é R$6,99. Ele tá R$3,99. Então, vou levar. A gente não tem jeito. A gente sempre fala, é pouca compra. Pouca compra, pouca compra, R$1,80. Pouca compra, pouca compra, compra um monte. Mas tudo bem. Coisas necessárias. E algumas também estavam baratas. Chegamos. Antes de sair guardando, deixa eu te mostrar o que a gente comprou. Uma caixa de leite, tava R$2,39 a unidade. Biscoito amanteigado, trigo, arroz, coco ralado, creme de leite, maionese, água sanitária, suco de uva, amido de milho. Esses biscoitinhos aqui, comprei só pra provar. Como eu te falei, tava R$0,99. Goiabada, tomate, cebola, batata, banana, chuchu, manga, banana da terra. A gente comprou esse Doritos aqui, tava na promoção também. Apesar de mesmo na promoção eu achar um absurdo, mas tudo bem. Dois sabonetes, vinagre, água com gás, salsa, morango. Não tá tão barato quanto tava. Antes tava R$2,99. Agora tá R$4,70, mas eu comprei mesmo assim. E comprei dois sucos que também estavam na promoção. Te mostrei esse aqui lá, né, o do bem. Eu sempre lembro da Gisele quando eu vejo esse suco, porque uma vez ela indicou, ela falou que é um dos sucos que mais tem quantidade de suco mesmo, né. Até o próprio nome já diz, do bem. Então foi R$3,99, se eu não me engano. Não sei, vocês viram o preço lá no mercado, né. E esse sufreche aqui, e ele tava R$2,99. Então a gente comprou também. Esse aqui não é tão saudável, né, quanto esse. E aqui tem uma bandeja de ovos. Comprei filé de peito de frango. Salsicha. Requeijão. Manteiga. E a gente comprou esse aqui, que é leite fermentado da Noninho. Ah! E pãozinho. O pão francês e pão doce. Agora é guardar as compras. Eu preciso urgente limpar a minha geladeira, mas não será agora. Talvez até o final do VEDA eu limpe. E daí agora eu vou guardar, e o Xande vai fazer maionese. Se você quiser saber como que é a maionese que ele faz, já tem um vídeo aqui no canal só da maionese dele. É um vídeo bem curtinho. E é aquela maionese... Como é que é? Como é? Maionese verde, o pessoal fala, né? Maionese verde de lanchonete, sabe? É essa maionese. Ele vai fazer pra gente comer com batata. Ele até colocou a fritadeira ali, ó, pra gente fazer as batatinhas. Então, deixa eu ir. Tchau, tchau. Gente, olha só. Gente, a gente vai assistir um filminho agora. Se for bom, eu conto no vídeo de assistidos do mês, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado de passar esses dias com a gente, de passear um pouquinho ontem, de hoje ver como eu faço o cardápio, o mercado da semana, a hidratação. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vlog. Amanhã eu vou gravar tudo de novo, porque é vídeo todo dia, toda hora, né? Um beijo. Deus abençoe. Tchau.